Presidente, vou acompanhar a CCJ, é importante dizer que esse é um projeto que suspende o cumprimento de mandados de reintegração de posse e emissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais. Nesse momento, senhor presidente, que a gente precise sugerir nas pessoas que mantenham-se dentro de casa, se a pessoa não tiver um teto para ela se recolher na quarentena, como ficará? Então, pela Comissão de Direitos Humanos, que também pensa na dignidade humana, seguimos aí a CCJ.